Fala galera, beleza? Amor é o dinheiro na área e pode, deixando aquele like brabo, pode se inscrever e compartilhar esse vídeo aqui com todo mundo. Não esqueça que o Bom Dia Notícias e o Bom Dia de Membros tá no primeiro comentário, tá bom? Estamos testando aqui uma musiquinha de fundo, mas eu já vi uma boa aceitação ali no Bom Dia Notícias, tá bom? Então provavelmente manteremos agora este padrão, em vez de só a minha voz, deixaremos uma musiquinha de fundo aí pra dar uma animada nos vídeos, tá? Então deixa o like, se inscreve e compartilha, como eu falei, depois da viagem a gente começa oficialmente este Bom Dia Análise. Bora lá então, o que temos para o IBR3 é o seguinte, aumento nas quantidades de contratos, Nós temos 1.3 milhão, basicamente 1.2, vai, milhão a mais ali de vendas, preço médio no 0,86 e o volume de 163.4 milhões, ou seja, temos uma redução de aluguéis, aluguéis, galera, aluguéis aí em oi, tá? E 0 a 0 no dia de ontem e um volume irrisório, 20.02 milhões, tá bom? Vamos ver o que acontece no dia de hoje, mas é dia 22, né? Amanhã é o último pregão da semana, pré-natal, então ninguém espera muito milagre aí nas últimas semanas do ano. Mas, janeirão já tá aí, piscou, chegou, já chega dia 3 com tudo aí, primeiro pregão do ano, vamos observar, tá bom? Mas por enquanto, oizinha aí, lembre-se que estamos entrando no trimestre do final da recuperação judicial. Não é pouca coisa, tá bom? Então se liga aí, oizinha, 0 a 0, tá bom? Então, nós temos aqui uma IRB no 4.06, deu uma despengada chata, tá bom? O preço médio no 4,26, volume de 598 milhões, tá bom? O volume, ele deu uma reduzida lá no dia 17, que foi acho que a sexta-feira, né? É, aí pra 5,566, voltamos pra 5,98 ali, milhões e a quantidade de contratos subindo. Nossa, IRB, tadinha, a gente já fez vídeo sobre ela ontem, tá bom? Antes dessa despencada ali de 3,10%, IRB teve um resultado de outubro aí que acho que o mercadinho não gostou muito, e tá seguindo sua jornada de queda. O que nós temos aqui? Topos descendentes, tem Pará, e lá vem fundo descendente de novo, tá bom? De olho em IRB, LTBzinha ali a ser tocada. Por enquanto, uma semana bem trágica para IRB, pra ser sincero, né? 5,14% de queda. De olho em IRB, vamos ver se vem uma retomada, volume baixo também, alugueles voltando a crescer. Senta e espera, porque IRB demanda paciência, tá? Gol 4 no 18,3, volta a dar uma subidinha, mas também sobe ali os volumes de aluguéis, né? Ó, 184 milhões, ponto 3, né? De volume, 10,6 milhões de ações e o preço médio ali no 17,26. Os vendidos já estavam negativos, né? E continuam negativos as aéreas dando uma animada. Cadê a nossa querida Gol 4 aqui, que anima um pouco o peão? Olha lá, 5,11%. Fecha lá no 18,30, pra vocês entenderem a importância de uma zona de acumulação, tá bom? Bem importante mesmo, tá? Gol 4, 18,85 é logo ali como região de resistência. 20,32 logo em sequência, tá bom? Nós temos 98,48 milhões de volume, gráfico semanal 0%. Pode ser que positive hoje, amanhã, agora, a semana de gol com novas altas, tá bom? Então, de olho aí que as aéreas estão baratas e o barato tá ficando caro, tá? Bradespar, no 23,57, quantidade de contratos no 20,4. Nós temos um mix aqui, né, de emoções, né? Nós temos quantidade de contratos dando uma diminuição, acho que tem até um bug aqui, pra falar a verdade, né? Ou teve algum tipo de deságio de bonificação. Não tô sabendo aqui, Bradespar. Deixa eu abrir aqui a bendita, né, da Brap 4. Ah, teve um desajuzão forte, beleza, tá bom. Teve, foi pagamento de, não, acho que foi desdobramento, não foi, não lembro de cabeça o que foi agora, precisaria ver depois, tá? Mas, eu acho que teve algum tipo de bonificação, se eu não me engano, né? De 100%, alguma coisa assim. É, provavelmente deve ter sido isso, tá bom? 100% de bonificação, mas não importa também, tá? Tem que esperar agora estabilizar esses aluguéis, tá bom? Fechamento fechou um pouquinho alto aí, ó, aluguéis dando um boomzinho de alto. 447 milhões, mesmo com a redução de contratos ali. Deve ser a galera entrando, outros fechando, enfim. É meio loucura, tem que esperar estabilizar um pouco. Bradespar no gráfico semanal vai ficar um negócio absurdo, parece que caiu, mas não é bem assim, tá bom? Enfim, de olho em Bradespar, talvez uma pontinha compradora para o longo prazo faça sentido. Eu não sou fã de pisar nesses momentos conturbados aí de ativos que tem bonificação e etc. Eu acho que você pode ir direto para uma Vale, por exemplo. Inclusive, a gente falou de Vale no Bom Dia de Membros, tá? Se você não é membro do canal, abre o olho aí. Bom Dia de Membros do B3 está no primeiro comentário. Ah, e o Bizu é sempre quente lá para maximizar seus ganhos no mercado, tá? Local Web no 13.59, preço médio no 13.61 e o volume de 216 milhões. Ela volta dando uma acordada. Essa Local Web, ela está difícil, hein? Ela está pior que Cash 3, ela não vai, não vai dar nada. Mas por enquanto ela sustenta o 12.60 como região de suporte, que é o que gostamos de enxergar. E olha, se você não fez uma comprinha em Local Web, tome uma decisão. Porque, de fato, é um suporte bem forte. E ficar dormindo no ponto, daqui a pouco você perde uma alta. Mas não se alavanque. Porque, claro, que esse 12.60 pode ser que venha, sei lá, de repente, um começo de ano meio conturbado e vem uma pancada de baixo em Local Web, tá bom? Eu sei que eu comprei, trabalhei em posição, tô focado no longo prazo, tô bem tranquilo com Local Web. Porque aqui a gente fala e faz, tá? Voltou para uma LTB de olho no 16.10, de olho numa zona de acumulação do 10.27 até o 12.60. De olho em Local Web. 6.5% de alto, 94.85 milhões de volume. Local Web aí apontando para o alto, tá bom? E aí nós temos uma Azul 4, do 26.44, preço médio no 25.1. E o volume de 323 milhões, 12.9 ali, quantidade de contratos, tá bom? Até me perdi, já que a gente estava olhando ali. Azul 4, olha lá, deu um branco do nada aqui na cabeça. 7.87% de alto, 270 milhões de volume, tá bom? Nós temos uma semana positiva aqui, 4.09% positivo para a Azul 4, ganhando de uma Gol 4. Lembrando que a Azul 4 subiu menos do que uma Azul 4, é... Azul 4 subiu menos do que Gol 4 nos últimos momentos aqui do mercado, nos últimos dias e semanas. Então a gente pode olhar para uma Azul 4 batendo seus 38 e 58 ali em cima. Mas por enquanto, é o que tem para hoje. Azul 4 aí, na minha opinião, quem não está montando uma posiçãozinha nas aéreas aí, e está dormindo no ponto, tá? Daqui a pouco elas começam a decolar de novo. Tem muita gente que fala mal das aéreas e etc, mas é o momento da ponta compradora, na minha opinião. E aí você protege uma operação se você ficar um pouquinho pé atrás, com aquela pulga atrás da orelha. Mas olha, abre o olho, hein? Abre o olho porque a Azul 4 está diminuindo bastante os alugados aqui. Está subindo legal. Não espera para comprar topo depois. Embraer, a gente já falou lá no Bom Dia de Membros, mas olha lá, 23.1, a quantidade de contratos é 15.1 e o volume cai com um spike de alto. Então dá uma olhada lá no Bom Dia de Membros, que eu passei um bisu forte ali da Embraer. Passei as melhores considerações na minha opinião. E aí nós temos um ativo que deu uma decolada. Nós vimos isso daqui lá no fechamento diário de ontem. Mas toma cuidado, tá? Bid 11 ainda, espencando, no 28 e 24, 35.4 de preço médio dos vendidos, 301 milhões de volume. Nós temos uma Bid 11, que na minha opinião, ela pode até chegar aí no 21.64. Mas eu acho que é uma baita oportunidade para uma ponta compradora. O mês de dezembro já está acumulando 22% de queda. Se trata de um ativo um pouquinho mais volumoso, nós temos uma Bid 11 buscando 21.64. De olho numa região de suporte, tá? Quando a gente coloca no gráfico diário, como eu já falei anteriormente, nós veremos uma região de proteção de preço ali no 26,20. Tá bom? Então de olho, em Bid 11, né? É o que eu falei, vou repetir infinitamente isso daqui. Depois da listagem lá que eles tentaram fazer nos Estados Unidos, e aquela opção bem gordinha de cash out, vale a pena prestar atenção em Banco Inter no longo prazo. E aí você não precisa esperar tocar no suporte do suporte para se posicionar, né? Se você compra agora e ele volta para os R$44,00, você terá 55% de alto. Versus 22% de queda, 23% caso bata ali no 21.64, é um risco retorno bacana, tá bom? Só vou falar isso para vocês. B3 e C3 no 11,37, a quantidade de contratos sobe um pouquinho para 41,3 milhões, e o volume de 495 milhões, 11,99, ali o preço médio dos vendidos. 3,07% de queda, nossa querida B3 e C3 rompe o 11,64, e o 9,75 é logo ali como região de suporte. Nós temos topos descendentes aqui, e nós temos o rompimento do suporte. Cuidado, hein? B3 e C3 pode ser que busque ali o 9,75. Região zona de suporte, tá? E aí é um ativo que também demanda um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de longo prazo. B3 e C3 quedinha chata. Mas quem aí está buscando um PMzinho, de repente faz sentido, é lógico que vai depender do seu percentual de queda. Mas de verdade, não duvide, pode ser que ela busque o 9,75 ainda. Seria uma queda um pouquinho mais chata e acentuada, mas no mercado ele é meio piradão mesmo, tá? Alpa 4 no 37, preço médio no 39,5, e o volume de 330 milhões entra um pouquinho de vendido aí em Alpa 4, acho que a gente falou dela ontem, lá no Bom Dia de Membros, tá bom? Ela estava bonitinha ali numa região de suporte, que era esses 38 aqui, deixa eu ver aqui, zona do 37,99 até o 32,12, tá bom? E no gráfico semanal ainda está tentando deixar um martelinho, ainda está tentando segurar um pouquinho essa Alpa 4, tá bom? Tem um deságio forte no dia de ontem, mas recuperou bastante também. Chegou a bater 11% de queda, mas dá uma retomadinha. De olho em Alpa 4, aí pode ser uma boa ponta compradora, principalmente com a proximidade ali do 32,12. Não é recomendação, é um ativo bom, mas cuidado, porque 32,12 é logo ali, e se você comprar e chegar lá, você vai ficar em pânico, tá? E Itaúsa, né? Uma antiga presente aqui no nosso querido fechamento diário, no 8,94, preço médio no 9,73, e o volume de 798 milhões sobe um pouquinho. Itaúsa, né? Se eu não me engano, Itaúsa e Alpa 4 tem tudo a ver aí. Eu não lembro de cabeça agora, mas acho que sim, né? 0,67% de queda, né? Teve algum deságio aqui de dividendo, para falar a verdade. Daí ela volta lá por R$9,00. Nossa querida Itaúsa numa região de suporte bem forte, ali perto do R$9,23. Pode ver que aqui no gráfico semanal, desconsiderando ali, é data ex, R$9,39, no fechamento oficial, R$8,94, eis sua divergência, tá bom? Mas Itaúsa, na minha opinião, pontinha compradora, mesmo que seja data ex, mesmo que seja data ex, na minha opinião aí, para o longo prazo, né? Vai se posicionando na baixa, e no longo prazo, você deve colher frutos, beleza? Bom Dia Análise, fica por aqui, não esquece de ver o Bom Dia Notícias, e o Bom Dia Membros B3, deixa o like, se inscreve, compartilha, já somos mais de 50.100 inscritos aqui, tá crescendo, amo vocês, e até o próximo vídeo, hein?